Está começando Quarto Mundo, um programa feito por jovens. E no episódio de hoje você confere uma matéria sobre artistas de rua, duas ficções sobre raiva e ternura e a nossa cobertura do quinto encontro brasileiro de Educomunicação. Legenda por Sônia Ruberti Em meio à selva de pedra, existem alguns malucos trazendo vida àqueles que foram destinados pelo sistema só a sobreviver. Nossa equipe foi às ruas, sentir na pele o que é trazer, o que é despertar esses sentimentos que dificilmente dias cinzentos trariam. Falta cor na vida de alguns, mas não se desespere, pois aqueles que já foram coloridos vão pintar o set, por mais difícil que pareça. Confira a nossa matéria dos artistas de rua. Hoje é mais um dia na minha vida. Eu sou artista de rua. Eu ganho a vida fazendo isso. Eu costumo andar pela Paulista, na República. Sempre estou fazendo alguma coisa. Mas atualmente eu estou só entregando poema. Moça, uma frase para o senhor. Obrigada. E o meu objetivo é que o meu poema faça as pessoas mudarem suas ideologias e se tornem pessoas melhores, menos consumistas. É difícil, né, ficar na rua, assim. Eu sofro muito preconceito. Não sei se vocês viram, mas tem uma moça aqui na frente. Ela estava me olhando feio. Isso é normal, assim, me chamam de vagabunda. A maioria das pessoas não levam a arte a sério. Eles não conhecem o que é um artista, não conhecem o museu. Eu vejo como eles tratam a arte no Brasil. O museu é uns tantos porcentos, assim, sabe, que vão mesmo e compram. E são muito poucas pessoas que se interessam pela arte. E pelos artistas mesmo que elas podem fazer agora ou que fizeram há, sei lá, mil anos. Eu sofri muito preconceito na minha faculdade também. Porque eu ando assim, né, é meu jeito de ser. Mas eu sou só uma pessoa que sai do sistema, cara. Não tem porquê elas ficarem me encarando, entendeu? Mas tudo bem, eu sei que muitas delas dariam, tipo, tudo pra ser eu. Porque não tem coisa melhor do que você viver pra viver, sabe? Você viver, não sobreviver. É da hora. Moça, eu tenho uma coisa pra te falar, pra você falar. Eu só quero um abraço. Tá bom? Sabia que algumas pessoas só sobrevivem e raramente alguém vive? Você sobrevive ou vive? Eu tenho um negócio muito sério pra te falar. O quê? Sabia que algumas pessoas no mundo só sobrevivem pra trabalhar, pra ter dinheiro, pra eu poder consumir? E mostrar que, tipo, é rico. É, sabia. Você vive ou sobrevive? Oi? Você vive ou sobrevive? Eu sobrevivo. Você sobrevive? Eu sobrevivo. Você quer me dar um abraço? Sem problema nenhum. Tem que ter mesmo um artista de rua pra estar dando essas dicas, esses toques pra gente, pra gente estar se conscientizando sobre o que acontece, o que a gente pode ou não estar fazendo e agindo da melhor forma pra estar engolgulando e fazendo cada um a sua parte que seja melhor pra todo mundo assim. Eu tenho dó dessas pessoas engravatadas e tal, que ficam se matando em escritório só pra poder consumir. Só pra poder consumir. Vocês viram isso? Elas passam o dia inteiro trabalhando pra outras pessoas só pra poder consumir e fingir que tem dinheiro, mas na verdade eles são uma classe média ilusória e não tem nada. Só sobrevivem. Eu que vivo, sabe? Eu não tenho nada, ó. Nem bolsa eu tenho. Mô, eu tenho uma coisa pra te falar. Sabia que algumas pessoas no mundo só sobrevivem? E raramente elas vivem? Sim, com certeza. Eu misturo isso. Você vive ou sobrevive? Vivo. Tô vivendo agora. Então me abraça. Você vive ou sobrevive? Eu vivo. Você procura viver como? Aproveitando os bons momentos que a vida proporciona, sendo responsável com as pessoas, com o meio ambiente onde eu vivo, compartilhando as coisas que eu sei. E o que você pensa a respeito dos artistas de rua? Eu acho que eles têm uma importância muito grande, principalmente numa cidade como São Paulo, que é de fazer com que as pessoas sorriam e fiquem felizes e esqueçam um pouquinho, às vezes, dos problemas que têm durante um dia. Moço, eu tenho que te contar uma coisa, um babado. Sabia que algumas pessoas no mundo só sobrevivem? E raramente elas vivem? Só sobrevivem pra consumir? Verdade. Então me dá um abraço. Você vive ou sobrevive? Eu tô sobrevivendo. Por que algumas pessoas no mundo só sobrevivem? Raramente elas vivem? Sério? Por quê? Sério. Porque elas só sobrevivem pra consumir e mostrar que elas são mais que as outras. Você sobrevive ou vivo? Eu vivo. Ai, você me abraça. Eu distribuo poemas. Ah, tá. E abraço. Você escreve... Ah, e abraço. Você não deu um e-mail. Existe preconceito porque eu, particularmente, adoro. E eu achei que todo mundo adora. Eu achava. Então, assim, se existe preconceito, pra mim é novo. E a gente não somos reconhecidos, não tem uma lei que nos defenda. A gente tava trabalhando até um mês atrás, sendo que nosso trabalho é feito pras nossas mãos como se fosse um crime. Como se fosse um... A gente tivesse roubando ou tivesse matando, porque a polícia chegava e levava nossos trabalhos ou quebrava todos e falava assim, você não pode trabalhar. Entendeu? E era o nosso trabalho, a nossa arte, nós somos artesãs, é isso que a gente sabe fazer. Então, a gente faz essas coisas que é uma arte levada de geração em geração, que são coisas que, se nós não fizerem, vai ser esquecidas, vão ser artes perdidas, porque ninguém mais será capaz de reproduzi-las. Moço, me dá um abraço. Fiquei muito chateada com algumas pessoas, porque elas não quiseram falar comigo, não quiseram ganhar um abraço meu, mas até aí tudo bem. Só que elas, de certa forma, demonstraram preconceito. Eu tô aqui, eles acham que sou artista de rua, então eles me colocaram no chão abaixo por eu ser artista. E isso magoou de verdade. E eu fiquei muito comovida com algumas pessoas, uma moça que me comandeu muito, olhando um ponto nos meus olhos e falou, eu sobrevivo. Isso, nossa, me tocou e eu queria, tipo, tentar conversar com ela, começar a chorar, abraçar e falar, vem, vira socialista. Só que não deu. Porque ela tava atrasada pra ir trabalhar, voltar pro trabalho. Acho que preconceito, discriminação com artista de rua é uma coisa, tipo, zonha. Porque, nossa, eles trazem alegria, assim, pra gente, de verdade. Última pergunta, você vive ou sobrevive? Ultimamente eu tô vivendo. Eu deixei de sobreviver, eu tava sobrevivendo só um ano atrás, que eu tava trabalhando. E aí, agora eu vivo, procuro viver o máximo. O que você tá lendo? Que lindo, eu tenho que ler pra fazer prova, mas eu gosto dele. Sério? Obrigada. Você quer um abraço? Eu ia te dar um poema e tal. Muito obrigada. Obrigada, eu vou ler. Vou pensar muito no senhor. Obrigada, eu vou ler. Então, essa matéria foi meio que um xodó pra mim e pra outras pessoas também. Espero que tenha sido. Porque a gente que vive em São Paulo, a gente sabe, né? É uma cidade que, por mais que seja um meio urbano, muito caótico, tem muita coisa encantadora por aqui. E os artistas de rua, eles fazem esse nosso dia a dia cinzento ter mais cor, né? E aí, uma das nossas companheiras do Quarto Mundo, a Victoria, ela representou uma artista de rua. E aquilo foi tão forte. Eu tava na câmera e foi muito forte. Teve uma hora que uma moça, que ela perguntou pra uma moça, você vive ou sobrevive? E a moça quase chorando, falou, ah, eu sobrevivo. E eu tava filmando bem de longe. E eu tive que me segurar pra não chorar com a emoção que eu senti quando aquela moça desabafou aquilo. E continuar segurando a câmera. Foi meio difícil. E aí Amém. 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 Então, foram dados os temas para a gente. Os temas foram raiva e ternura. A partir desses temas teríamos que criar crônicas no nosso dia a dia para retratar sobre o tema. O meu grupo ficou com o tema da raiva, então a gente quis pensar em algumas cenas que traduzissem bem o estresse e a gente pensou logo no trabalho, na escola. E o mais legal foram as expressões do nosso vídeo. Tanto no estresse, na cara da Vitória, no trabalho, na hora que o cara joga um monte de trabalho na mesa dela, tanto na hora do professor, na hora que ele leu o bilhete falando que ele era chato. Acho que foi bem legal a forma como ele expressou essa raiva toda. A parte mais difícil de gravar as crônicas foi a parte que, tipo, você tem que se segurar ao máximo para não poder rir. Porque você está com vários amigos do seu lado e está todo mundo rindo da sua cara e você tem que se segurar para não rir. E, tipo, ficar apanhando o tempo todo não é fácil. Ficar apanhando as duas crônicas. Totalmente agredido. Bom, gente, quando foi dado o tema para a gente, ternura, vou confessar para vocês que a gente não sabia muito o que fazer. Só que a gente foi pensando, pegou a ideia de uma menina doente, um papo que a gente teve, uma conversa jogada fora. Pegamos a ideia de uma menina doente, a qual ela sente falta da família dela. E a gente fez um poema, o qual relata mais sobre o sofrimento dela. Ternura, buraco fundo, ternura eterna. Sentimento, veneno, choro alegre. A procura de milhões de motivos para caminhar. Tendo vontade de esquecer as coisas que já vivi. Perdida no espaço, a minha figura hiperbre. Nem com a figura de linguagem perfeitamente escrita. Ternura expressaria? Meus anseios. Sem jeito, buraco cheio. Mesmo fundo, é esse produto de meio. Ternura vazia? Foi feliz. Sem medo, porque é essa ternura. Fim.